O som que é balança Esse é o baile da Brasília Brasília E a novinha vem assim E a novinha vem assim Bota a buceta nini Roçando em mim Roçando em mim Bota a buceta nini Bota a buceta nini Roçando em mim Roçando em mim Bode sim Bota a buceta nini Hossa gai nini O som que é mil Vota a buceta nini Roçando em mim Pode sim, pode sim, pode sim, bota por seta aí Pode sim, pode sim, bota por seta aí Quando a porta é secosa, ela puxa o trezinho Fica doida da osa, já bota por seta de mim Quando a porta é secosa, ela puxa o trezinho Fica doida pra roçar, já bota por seta de mim Pode sim, pode sim, bota por seta de mim Esse é o baile da Brasília, e as novinhas vem assim Esse é o baile da Brasília, e as novinhas vem assim Bota por seta de mim, bota por seta de mim Bota por seta de mim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Pode sim, pode sim, bota por seta de mim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Fica doida da brasília, e as novinhas vem assim Quando toca essa é foda, elas puxam o trenzinho Fica doida pra roçar, já bota a busqueta em mim Pode vir, pode vir, bota a busqueta em mim